Música Bem vindos pessoal mais uma vez a uma edição que é no nosso canal FKM Photo Flour TV Assim na Luz do Mundo Exatamente, a linha do mundo Notre devise, votre chaîne FKM Photo Flour TV Música Música Mãe Gisele De Mãe Gisele Mãe Gisele A Mãe Gisele terma A Mãe Gisele Mãe Gisele Mãe Gisele Alternate A CIDADE NO BRASIL 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 A LA OBIL A LA OBIL A LA AULA Não há o tratamento, tipo que você está lá. Na nível, o pída, já está bloqueada. À todos os momentos, o coquê. As artérias e o que faz a circulação sanguínea no corpo, você pode pegar todos os pontos. O que é o pior é o nível de pída, já é o tempo que a artérias, é o tempo que a artérias que se preocupa com a circulação sanguínea, não vai mais. E tanto que o tempo tem que fazer um mensagem, eu disse ao Senhor, porquê? Eu me sou levada. Eu quittei o lugar. Quando nós fizemos um mensagem, eu estava realmente tremendo. E eu ouviu os esprits que me falam. E eu me disse, Eu disse, eu disse, eu disse, Eu lembrei eu estou felizado. Eu obwohl soube. Eu fram certa forma. Eu estou levada com uma sculpturesca. os dias que seguem, os dias que seguem, os dias que seguem, eu me disse que eu quero fazer esse examen. Eu disse que eu quero fazer esse examen. Depois que eu fiz esse examen, nós entramos em casa, eu disse que, Senhor, eu tenho coisas a fazer, agora eu quero te mando com esse concert. Se Deus não tem o poder em meu coração, eu não vou para que eu venia. Eu disse a meu coração que eu não sou a poder com o desejo de jars e eu tenho ofensa que são os jeteris, eu consigo não Ray, eu ainda quero te manderithas de mamãores. E você que é meu coração, quero te mandar uma dor e dela我們的 rampa. Isso gama est exquisita. Mas me prometemos como não ganhar uma dor. O que eu inverted Kimberly, Mas me promete que não ganar uma dor. Quando wrap a mamão, a fisrio da minha irmã, Mas, eu vou começar com a chimiothérapia. A chimiothérapia passa e passa. É uma coisa muito dolorosa, é muito dolorosa. Deuxiante, eu vou ter uma séance. Eu vou ter uma séance. Eu vou ter um arreio do coração. Eu vou ter um arreio cardíaco. Eu vou ter um arreio. Eu vou ter um arreio. Eu vou ter um arreio. É uma pessoa que estava apresenta, não fizemos mal. Eu vou ter um arreio, agora, eu vou ter um arreio para... Então eu vou ter um arreio cardíaco. Deuxiante, eu vou ter um arreio gerade. Eu vou ter um arreio cardíaco. Eu vou ter um teu arreio para... Eu já vou ter um arreio para... Esse é que eu sou mais cara, você pode um arreio... Eu quero maisar de mim. Eu vou ter um arreio que... Eu vou ter um arreio para... para que eu pudesse me levantar de novo para que vocês possam se ver como eu sou é a graça de Deus é a minha vida alguns meses antes de viver eu fui com o meu irmão eu fui com o meu irmão e meu irmão e meu irmão disse que ele estava fazendo isso e disse que ela precisava fazer eu chamar minha mãe eu não sei se que a gente tem que ter chimiothérapia não sei os sintomas as consequências de chimiothérapia essa foi manifestada em mim a fazer isso e eu estou aqui e eu fui com o meu irmão a minha mãe de 7 milhão eu parto... eu morre a morrer eu morrer eu morreri me regruma se você me regras Agora olhe o meu nome. Diz que Senhor, restaure-me pra ti. Eu nos conto aqui, tem mal que tu te demonstras. Porque se tu o faz, eu estou saindo. Eu estou a me levar de novo, e se eu me levar, agora que seja a semana passada, nós somos sois, e que eu sou que eu sou, hoje, eu sou a a mena do Deus. Eu me disse que eu não vou deixar e eu não vou deixar. E eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Aleluia! 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 Tchau. 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 O Senhor é bom, glória ao Senhor, o Senhor é realmente bom. O Senhor que nós príamos é um Deus-Puissant. Não apenas a autoridade, mas o reino de este mundo possui uma certa autoridade. Mas se você tem a autoridade, bem-aim, o diabo não saura se aproximar. Porque Jesus estava espaço de autoridade. E o prenais pela autoridade. Aleluia, nós sabemos que essa doença inchada, sombra as fome. Aleluia! Minha chimiothérapia é 4 anos. Minha chimiothérapia, você prende os olhos, os olhos, os cílios, os cílios, tudo. Aleluia! Mas a boca autorizada de Deus, disse nosso papá, mesmo às 10h do matin, nós nos sentiais no trono. Diz que ele chamava, de bairr 24h sobre 24h emprie 24h sobre 24h emprie 24h sobre 24h emprie 24h sobre 24h para que o diabo seja emprunt. Nós nos dissemos que os meus olhos eus outros caberão. Aleluia! Quem é que o meu Deus vai comemorar? Eu falo que o meu Deus vai perder. Eu não estou entendendo. Aleluia! Eu tenho certeza que o meu Deus vai ficar ali. E as pessoas que fizeram de meditação Est-ce que você já viu os cancereiros? Há também muitos. Eles já testaram em nombre. Mas você vê que com os cheveux e os cílios. Nós disse ao Senhor. Peu importe que ela irá, ela perdeu. Ela tem os cheveux naturais. Depois de essa cirurgia de cirurgia, depois de essa cirurgia de cirurgia. Nós dizemos que há uma e dois anos, mas não há uma e dois anos. Há apenas cinco meses. Há cinco meses, isso aconteceu. Olha como ela é. Olha como ela é. Ela tem os olhos intactos. E pegou pra lá. Você vaiir com os fones até os braços. Aqui você vê. Olha como ela já viu. Olhem. Esta não vai estar em volta, ela vai estar em volta, ela vai estar em volta. Esta não vai estar em volta. Bem, mas você afastou, não vai estar em volta. Deja no opção. Se dema não vai estar em volta. Tem a keluhan a estrela. Olhem, olhem, olhem. Tomem, olhem, olhem, olhem. Amém. 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 Vocês já já tivemos díga o mal Se Deus agiu, solucionou a mamãe, graças a papas Shekinah. Tudo o que a declarado sobre ela, o Senhor a acolhido. Não são as histórias, mas é que o Senhor recebe toda a glória. Na piscina de Pentecetá, é lá onde nos encontramos. Jesus é o da cidade, ele está em frente a bouger. Ele está em frente, ele recebe toda a benediction. Eu sempre digo uma coisa, a única oportunidade que Deus pode me dar, é a única oportunidade que eu prendi. Porque eu não sei se eu tenho outra, toda oportunidade que me seja apresentada, eu lhe recebo, porque isso pode ser a única oportunidade. Hoje ou jamais, a Bíblia mesmo diz hoje hoje, se você entendia essa coisa. Não amanhã, não após amanhã, hoje. Então, bem-aimado, não se rote, se não se rote, se não se rote, se não se rote, se não se rote. Talvez que você tenha rote o começo, mas como o começo e a fim, então, se rote ainda no presença. Talvez que você tenha rote, se não se rote, se não se rote, se não se rote. Talvez que você tenha rote, se não se 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 rote. Aleluia. Yes, or God. Aleluia. Vitei, mon abissori, mon sonho do Yahweh. Aleluia. 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 Sabah, oh, de levo, a ma coze. Que fa, ma coze. Aleluia. Que fa, ma coze. Aleluia. Que ma na chanta. Sabah, oh, de levo, a ma coze. Santon, oui. J'entends les sons des anges qui viennent opérer en la débarqueuse. Santon, oui. Santon, les sons des anges qui viennent opérer en la débarqueuse. Santon, oui. Santon, les sons des anges qui viennent opérer Mãe até que eu Entend-me Chante-me Les sons dos anjos Que vêm nos perros Mãe até que eu Na tati alo-sabro E co-sala E a e a e Na tati alo-sabro E co-pesa E a e a e Na tati alo-sabro E co-pesa E a e Na tati alo-sabro E co-sala E a e Na tati alo-sabro E co-sala E a e Na tati alo-sabro E co-pesa E a e Na tati alo-sabro E co-sala E a e Na tati alo-sabro E co-pesa E co-pesa E co-pesa Música Bem vindos pessoal mais uma vez a uma edição que é no nosso canal FKM FotoflopTV Assim naia, a luz do mundo Exatamente, a linha do mundo A nossa devise é a nossa chaîne FKM FotoflopTV Mendo já as saudações ao nosso boss, ao nosso chefe Que é Flor Kupula que se encontra na Alemanha O biso vai tudo justamente na Alemanha Onde se encontra o nosso DG Flor Kupula Graciosa é o novo programa de FKM FotoflopTV Le Mission Graciosa Sur votre chaîne Que poderá ser acompanhado Em duas línguas Que é Língua francesa E português Para te ajudar a acompanhar a sua chaîne Com todas as línguas Que seja português ou francês Venham Vem com suas carrieras Vos projetos e temas Aqui, nós falamos de tudo um pouco De seus projetos, de seus temas E de todo o quanto Que vocês tiverem que nos partilhar Nós estamos lá juntos Para poder falar juntos Com vocês Então, vocês são bem-vindos A nossa chaîne Não percam essa oportunidade Aproveitem E não se esqueçam de nos acompanhar Na nossa página de Facebook Que é FKM FotoflopTV Oficial E também O nosso canal de Youtube Que é FKM FotoflopTV Partilhem Comentem Deem o vosso gosto Obrigado E essas notícias Vocês se encontram aqui No vosso canal Que é FKM FotoflopTV Assigna a luz do mundo La luna do mundo Bispo Até já Bye